Basta abrir um livro e se entregar à imaginação E aí, pessoal do Casa, tudo bem? Aqui quem fala é a Cláudia E se você nunca acessou o meu canal, chegou no dia certo? Porque hoje eu farei uma super revisão de pontos bem importantes já tratados aqui no canal São as famosas dicas de como estimular o gosto pela leitura em nossos filhos Então vamos lá, dica número 1 Leiam para os filhos de vocês, desde que eles são bem pequenininhos Desde que eles são bebês Livros com pouco texto, não é? Que não tenha muita quantidade de informações Para que a criança já vá se acostumando com a modulação da voz Que é diferente, com o próprio objeto livro Com o movimento de virar as páginas, de abrir e fechar Para que esse objeto não seja uma coisa estranha na vida dele Então, lendo para os filhos desde que são bebês Mas não apenas um dia, depois daqui a 30 dias, não Isso deve ser um hábito De preferência, todos os dias Até que ele cresça e seja autônomo nesse processo, ok? Dica número 2 Vocês precisam ser leitores, pais Vocês leem? Não? Puxa, isso é um problema Porque os filhos precisam enxergar vocês lendo Já sabem, né? Um exemplo vale mais do que mil palavras E se você, pai, mãe, estão enferrujados Que tal se associarem de clube de livros? Hoje existem muitos por aí Eu sou sócia de um A Tag Livros Vale muito a pena Mas há outros Se vocês não quiserem Basta pesquisar na internet É uma maneira de vocês se estimularem Porque todo mês um livro novo chega em casa Com uma caixinha, todo bonitinho Os filhos veem esse movimento Ó, tá chegando o livro E também é uma maneira de a gente se obrigar a estar sempre lendo Porque todo mês chega um livro novo Se não, gente Se é só sim, de bibliotecas públicas, comunitárias E ó, bora lá ler Porque se os filhos não enxergarem vocês lendo Como vocês vão poder cobrar dos filhos, certo? Dica número 3 Leve os filhos de vocês a eventos literários Como feiras de livro A bibliotecas A livrarias Para que os filhos de vocês estejam sempre imersos Num ambiente que respira Transpira literatura Isso nunca deve faltar na rotina de vocês Porque é mais um elemento para motivá-los, ok? Dica número 4 Vocês já pensaram, pessoal Como é importante quando há as festinhas de amigos De escola Que ao invés de ficarem comprando qualquer presente Vocês podem comprar livros É uma outra maneira de seus filhos perceberem O quanto isso é um objeto de valor Uma coisa importante na vida de vocês E que vocês também querem compartilhar com outras pessoas Então, se está dentro do orçamento da família Dentro do bolso de vocês Comprem livros Distribuam livros Gente, isso faz toda a diferença, ok? Dica número 5 Espalhem livros Espalhem livros pela casa Por todos os cômodos Pelos quartos Pela sala E inclusive no banheiro Sim O meu filho mesmo já organizou as leituras de banheiro dele Lá ele coloca aqueles livros Com os quais ele já não tem tanta afinidade assim Que foi o que aconteceu com os famosos diários de um banana Lá no banheiro, então, ele tem a pilha de livros dele Do diário de um banana Então, quando ele vai ao banheiro Essa é a leitura de banheiro dele Então, pais, vamos lá, né? Abram o espaço da casa Para que a casa respire literatura E se transforme Assim como o meu canal Numa casa de leitura Ok, gente? Dica número 6 Conversem sobre os livros que vocês estão lendo Compartilhem as histórias Falem sobre os personagens Se vocês estão gostando do livro Se vocês não estão gostando Isso aí é bem importante, pessoal Porque isso vai, assim, fazendo com que a família Fique compartilhando, se envolvendo com as histórias, não é? Daqui a pouco o filho quer ler um livro que vocês estão lendo Isso aconteceu muito aqui em casa Com esse livro que está ali, ó, na minha estante O Maus Eu já falei sobre ele, não é? Que é uma graphic novel Fala sobre o nazismo Bem interessante De tanto eu falar sobre esse livro que eu amo O meu filho acabou lendo e adorou E ele tem apenas 12 anos Ok? Outra dica, pessoal Dica número 7 Vocês precisam, gente, ficar atentos Aos gostos de leitura dos filhos de vocês De tal forma que quando vocês forem a uma ligaria Vocês já sabem o que escolher pra eles E aí vocês chegam Deixem na cama do filho Numa mesa, assim, aquele pacote Aí o filho chega Ah, o que é isso? Ah, é uma surpresa pra ti E aí quando ele abre Vê que é aquele livro Daquela saga que ele gosta Daquele autor Então transformem o livro Num presente Numa grande surpresa Que encante os olhos dos filhos de vocês E a dica número 8, pessoal À medida que vocês forem vendo Que nem filme Às vezes a gente indica As pessoas gostam Outras não gostam E a literatura não pode se transformar num fardo O pessoal tem que ser uma coisa prazerosa E que nos bote pra cima Ok, gente? Essas são as dicas de hoje Então, bora lá Transformar a casa de vocês Numa casa de leitura Cheia de literatura De personagens De emoção De histórias Assim como é o meu canal Até o nosso próximo caso Eu espero que vocês tenham gostado das dicas Beijo grande Nossa casa é feita de muita gente É uma casa cheia de amor Um livro aberto é o seu telhado Cada história é um corredor Às vezes é castelo Cidade ou bosque encantado Quem entra vira fada Ovo e dragão Basta abrir um livro E se entregar à imaginação Habitar a casa de leitura É entrar na aventura Acreditar em bruxas, princesas, magia E no mundo da fantasia Cada página aberta É uma nova descoberta Três fundagens vivem E tudo se completa Basta abrir um livro E se entregar à imaginação Basta abrir um livro E se entregar à imaginação Basta abrir um livro E se entregar à imaginação